Capucho Produções, a cultura inglesa e o Vossa Clube Tenho o prazer de apresentar o show Estrato a Vossa Com o Silvio e o Vale, eu e o Daniel Apoio Cultural Vice-Versa e Estúdio de Viagens As obras aqui expostas são do artista plástico Fernando Ribeiro Divirta-se, bom show! Eu quero chamar, também chamar o Paulo O Edson Milardi e o Caio Nassi O edson Milardi e o Ma bedrai A Adventure O Edson Mili O Edson Milardi e o Marcos Amém. 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 Amém.